Essa notícia é para motoristas de aplicativo, você que utiliza o serviço a partir desta terça-feira. Os carros de aplicativos só vão poder circular no período de 6 da manhã às 9 da noite. A decisão do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana é com base no decreto governamental que aumentou para 24 horas a restrição de circulação de pessoas. A medida vale também para táxis e mototáxis. Há uma exceção aí, os taxistas que atuam no aeroporto vão poder circular desde que estejam devidamente documentados e comprovem também que atuam no terminal aeroportuário. Outras notícias você acompanha no nosso portal realtime1.com.br.